Então vamos ver como que ficam os próximos períodos em relação à chuva aqui pra nossa região. Aliás, ó, não tem chuva aqui pra nossa região, ela fica concentrada mesmo no litoral, isso pelo menos até o dia 15 de maio. O Oceano Atlântico tá bem mais quente também, favorecendo as áreas de alta pressão. E o que que essa alta aqui faz? Ela mantém o tempo seco, inibe a formação de nuvens de chuva, justamente por causa desse movimento que ela faz, né? Vamos dar uma espiadinha aqui como que fica o tempo hoje em algumas cidades da região. Barretos com máxima de 29, pro pessoal de Guariba pode fazer 31 graus. Em Pedregulho, a máxima esperada hoje é de 28 e 30 graus é a previsão pro pessoal da cidade de Serra Azul. Então a gente percebe que basicamente em toda a região a gente tem essa oscilação média entre os 28 e também os 31 graus.